Érico Assis, conta pra gente uma história bacana que você tenha vivido, por que trabalha com livros? Então, eu tenho um dia da minha vida que eu, quando eu lembro assim, eu não acredito que aconteceu, mas tinha outras pessoas presentes, então elas confiram pra mim que aconteceu, mas não fosse isso, seria um sonho. Foi um dia em que eu, primeiro, pela tarde eu fui mediador de uma palestra da Françoise Mouly. Ela é uma editora da New Yorker, estava em São Paulo, ela é editora de quadrinhos também, ela tem uma carreira grande e ela também é esposa do Art Spiegelman, que é bastante conhecida como autor do Maus, que é talvez o quadrinho mais comentado, estudado, cancelado também em alguns lugares, desde os anos 80, e estava lá também o Spiegelman me assistindo, assistindo eu conversar com a esposa dele. E naquele mesmo dia eu fui convidado pra um jantar com os dois. E sentei pra conversar com o Spiegelman, eu e um amigo editor, e o Spiegelman falou, nossa, vocês entendem de quadrinhos? Falou pra mim e pro amigo. E eu sempre fico sem saber o que fazer com essas pessoas que eu admiro, né? E eu encontro, eu acho ruim até, eu acho que eu tô perdendo o tempo delas. Mas, enfim, conheci o Art Spiegelman, conheci a Françoise no mesmo dia, e não só isso, mas nessa noite, nesse jantar que a gente estava, por acaso apareceu o senhor Gay Talese, que o pessoal de jornalismo talvez conheça mais, ele é um dos maiores nomes de jornalismo literário, ele é muito conhecido por aquele perfil do Frank Sinatra, que começa contando da garganta do Frank Sinatra, né? E tem vários livros, todo mundo que lê o mesmo literário passou pelo Gay Talese, ele é vivo ainda, tem mais de 90 anos, e o Gay Talese montou uma roda, assim, com as pessoas que estavam, algumas pessoas estavam no jantar, e começou a entrevistar essas pessoas, inclusive eu. Parece sonho, né? Parece totalmente fora da realidade, e quando eu penso, lembro desse dia, né, eu penso que é sonho mesmo, mas estavam lá as pessoas juntas, eu pergunto para elas, elas me confirmam o que aconteceu. Então, parece que aconteceu. Eu vou perguntar primeiro dessa entrevista. O que é que ele quis saber de você e o que você disse a ele? Eu não sei o que você faz. De onde você veio. O que você quer fazer da vida. E para cada um. Eu não sei se é uma coisa que ele faz em qualquer jantar com todo mundo, mas eu, por acaso, estava ali naquela roda, e meu inglês, claro, na hora, ficou muito pior do que o normal, que já é fraco, né, e não sei se ele me entendeu, mas pelo menos tem outras pessoas que ele se interessou mais ali e conversou. Talvez tenha perguntado mais para elas. Mas, enfim, é só surreal. Talvez tenha apagado boa parte desse momento, assim, que com o Talesi deve ter durado, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, mas é surreal, né, pensar nisso. E quais foram as suas impressões do criador de maus? Se você já viram uma entrevista com ele, né, algum vídeo com ele, ele está sempre fumando. Sempre, sempre, sempre fumando. Hoje em dia ele fuma mais o... Como é que chama os... Cigarro eletrônico, né? Mas ele queria conversar sobre quadrinhos dos anos 50, né, quadrinhos antigos, que são a paixão dele. Ele começou estudando isso antes de fazer quadrinhos. E a gente começou a conversar. Eu, ele e quem estava mais junto comigo era o André Conte, editor da Companhia das Letras na época. E a gente falou do... Das loucuras lá dos quadrinhos de criminalidade, dos quadrinhos de terror dos anos 50. Foi basicamente esse o papo, né? E eu ainda conversei mais durante aquele jantar com a esposa dele, né, que eu tinha entrevistado à tarde, num palco. Ela disse que tinha gostado muito da conversa, do zonjado, né? E foi bom também bater mais um papo com ela sobre o quadrinho infantil, que ela... Era o que ela estava editando na época. Acho que ainda edita. Eu tinha traduzido alguns quadrinhos que ela editou. Foi muito... De novo, surreal.